O que que deu errado das outras duas vezes? Eu falei assim, ó, eu sei que já vieram dois caras aqui, né? Aí eles ficaram meio assim, eu falei, não, gente. Um dedo, né? Vamos lá. Eu falei, gente, fala a verdade, porra. Eu falei, olha, cara, eu vim de Curitiba pra cá, certo? Eu não quero perder tempo, eu não quero que vocês percam tempo, já passaram dois caras. O que que tá pegando? E uma das coisas que pegava era exatamente essa. Postura. Postura, sabe? Os caras que iam lá, eles tinham esse defeito, assim, de serem os deuses do Lean, tudo, mas o cara, ele não sabia se relacionar com as pessoas, né? Ele não sabia se relacionar com as pessoas. Os caras não iam na fábrica, cara, era consultor do escritório só, sabe? O cara não ia, não metia a mão na graxa, não andava pela fábrica, não fazia nada. E era tudo um monte de termo da casa, era tudo muito complexo, sabe? Os caras já queriam colocar just in time numa fábrica toda bagunçada. Falava com o cara que muitas vezes é um operador ali, falar com ele de dashboard. É. Falar com ele de um monte de termos que, pô, aí não dá, né? É isso aí. Aí eu percebi, falei, cara, legal, então o que os caras precisam, né, é a gente aprender os conceitos e ter uma aproximação. Sabe o que que eu fiz? Eu dei uma aula pra eles de Lean e de Kaizen. Falei, então vamos mudar aqui o abordagem da consultoria. E mostrou como era simples, né? Falei, antes de qualquer coisa, chama a galera aqui e me dá dois dias dessa semana pra gente fazer um treinamento. Cara, pô, você vai fazer um treinamento? Eu falei, vou, eu sou professor, eu tenho uma escola, vamos fazer o treinamento. Cara, a gente fez o treinamento, a galera veio, participou, aí, olha só, né? Eles começaram a falar os problemas que aconteciam na fábrica. A gente já tinha visto ali pelo Gamble Walk, tudo, sabe? E eu acho que foi assim, foi uma coisa muito interessante, porque a gente vê, assim, essa essa transformação que acontece nas pessoas comigo. Não é que aconteceu comigo, aconteceu com você, a gente levou, aconteceu, e aí a coisa funcionou. Começou. Tchau. 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 Tchau.